Olá pessoal, bom dia! Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês as principais árvores que podemos encontrar em uma vereda. O meu nome é Halster Arruda, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, a vereda, eu costumo falar que é um bioma dentro de outro bioma. A vereda, ela é, de acordo com a legislação brasileira, ela é uma área de preservação permanente. Aqui, essa maravilha, essa riqueza que nós temos, então a vereda, ela é basicamente uma região que nós vamos encontrar muita, mas muita água, ela é um nascedor de águas, ela é um santuário para aves e várias outras espécies de mamíferos. Então, está aí a vereda, a vegetação típica da vereda. A gente vai encontrar algumas palmeiras, como, por exemplo, o buriti. Nós vamos encontrar também outras árvores, como esta árvore aqui no centro, que ela é conhecida por pimenta de macaco e várias outras árvores. Nós vamos encontrar patinha de vaca, nós vamos encontrar o cipó capa homem, nós vamos encontrar a pixirica, que é uma melatoma saciae. Então, nós vamos encontrar várias árvores aqui nessa região aqui, onde que tem veredas. O intuito, pessoal, do canal é mostrar essas nossas riquezas, para que a gente, conhecendo, a gente possa preservar. Então, assim, a gente vai encontrar o falso jaborendi, esse é o piper, piper calóssum. Então, assim, o cerrado brasileiro, ele é um bioma muito rico, ele só perde para o bioma da floresta amazônica em tamanho. A gente vai encontrar uma gama de animais, de aves e de árvores também. Então, assim, olha aqui, esse aqui é o falso jaborendi, jaborendi, piper calóssum. Ele é diferente daquele outro encurvadinho. Aqui, olha, esse aqui é o piper calóssum. Aquele ali, olha, mais na frente, é muito encharcado o solo aqui, pessoal. Esse aqui já é o, também é conhecido por pimenta de macaco. Está vendo que ele é mais tortinho? Ele é o piperadungum. É uma plantinha medicinal, olha a diferença desse com aquele ali. Ele é uma plantinha medicinal que é utilizada para processos inflamatórios, para dor. Uma caixinha de marimbondo ali, olha. Está vendo? Então, é isso aí, gente. A vereda, um detalhe aqui dos cocos do Buriti, ele pode ser consumido em natura. Eu gosto muito do doce, da polpa, desse coquinho dele, que é do coquinho do Buriti. Se faz daquela polpa dele, se faz o doce de Buriti. É muito, muito gostoso. Então, aqui, olha, vereda adentro, pessoal. Vamos encontrar muitas espécies de aves, muitos mamíferos, muitos roedores. Então, está aí. O intuito do canal é a gente mostrar essas maravilhas, essa riqueza que nós temos, que é o Cerrado Brasileiro, que é esse bioma fantástico, né? Esse solo tão rico, né? Que é o solo do Brasil, que é o solo brasileiro. Ele é riquíssimo em água, né? Então, isso aí ninguém tira da gente, tá, pessoal? Muito obrigado por você que fez a inscrição recentemente. Obrigado por você que acompanha meus vídeos. Obrigado por você que compartilha meus vídeos, tá? Então, é isso aí. Todo final de semana, pessoal, eu venho aqui no Cerrado pra mostrar essas maravilhas pra vocês, tá? Pra mostrar essas riquezas aqui do nosso Brasil Central. É isso aí, gente. Faz a inscrição, se você não fez. Se você só assiste os vídeos, faz a inscrição. Olha só, as samambaias, essas samambaiasinhas nativas aqui do Cerrado, tá? Faz a inscrição, pessoal. E seja muito bem-vindo. Obrigado por você que está assistindo o vídeo até agora. Aproveita e já dá aquele joinha, ajudar o canal a crescer. Pra que você dando joinha, o YouTube possa reconhecer e possa indicar o vídeo, esse vídeo, para outras pessoas. Valeu, gente. Uma excelente semana. Fiquem todos com Deus. E até a próxima com um novo vídeo, com uma nova curiosidade. Aqui, diretamente do Cerrado Goiano. Valeu, galera.